Nós vamos passar a palavra agora para o Sandro, porque diante desse cenário nós percebemos que a sustentabilidade é praticamente obrigatória para a eficiência dos modelos construtivos. Isso em resíduo, para a marca, para o meio ambiente, para o processo de ponta a ponta. O que você acha, Sandro? A sustentabilidade e inovação andam realmente juntas? E você que representa mais de 3 mil empresários do setor, se existe uma visão de maneira global de todos eles para esses aspectos hoje, ou pelo menos essa visão de que há uma necessidade que é preciso trabalhar isso para o futuro. Primeiramente, eu quero agradecer a Jovem Pan, através do senhor Leonardo Petrelli, que está proporcionando para a gente a possibilidade de fazer esse debate, junto com o Leonardo, a Yoshi, empresa, um importante ator na inovação e na sustentabilidade, dentro do quadro do Sinduscom e da nossa sociedade. E o Sercontel, que é uma empresa fundamental aqui para esse desenvolvimento que a gente está lidando. E o Marcelo, que é um parceiro, a Brenha é um parceiro, um grande parceiro, com um excelente trabalho junto com o Sinduscom, e a gente espera que isso se aprimore cada vez mais e a gente possa trazer novos dados para incrementar as nossas atividades. Bom, não existe hoje maneira de a gente caminhar essa senda da sustentabilidade, que é fundamental, sem a inovação. A gente está praticando inovação atualmente, é claro que a pandemia, ela trouxe realmente essa, virou uma chave, tornou-se essencial lidar com a inovação. O Sinduscom e os seus associados, já foi citado aqui um caso específico da Yoshi, tem trabalhado com muito afinco na questão da inovação. Então, nós temos o Hub de Inovação, que é o ConstruHub, que está cada vez mais dinâmico, está em um crescimento exponencial, uma evolução fantástica. Nós também lidamos com a inovação da construção, que é a governança da construção civil, onde a gente tem uma gestão do ecossistema de inovação, que a gente chama, da construção civil. Então, vários setores da sociedade têm lidado com isso, e isso se aprofundou no decorrer dessa pandemia. Sustentabilidade, ela tem que começar desde o projeto. Então, um projeto arquitetônico bem concebido, onde você lida com questões econômicas relevantes, que é o consumidor que vai, tem que caber no bolso, o produto da construção civil, ele é um produto caro, ele demora anos para ser planejado e para ser viável. Então, para que você viabilize para todos os segmentos socioeconômicos, obviamente que isso demanda um estudo arquitetônico, urbanístico, bem aprofundado e bem competente. Esses estudos, esses trabalhos, têm que contemplar, obrigatoriamente, hoje, a questão da sustentabilidade, não só no aspecto da construção em si, da indústria, mas também da vida da pessoa que vai se utilizar daquele imóvel, que vai ser a sua proteção, a proteção da família, o teto familiar. Então, insolação adequada, ventilação adequada, ajardinamento, eficiência energética, também dos seus equipamentos, a conectividade tem um papel fundamental nisso, mas você tem que encontrar o ponto ótimo, obviamente, especificamente, por exemplo, Casa Verde Amarela. Você ultrapassa lá um valor de mil reais a mais, você já pode estar inviabilizando a aquisição da moradia. Então, isso precisa ser bem pensado. A questão do custo do lote também é sustentabilidade. Se você vai fazer Casa Verde Amarela, vai fazer milhares de habitações. Londrina tem um déficit habitacional, uma demanda habitacional, melhor dizendo, anual, ao redor de 5.500 a 6.000 habitações por ano, em todos os segmentos socioeconômicos. Então, você precisa viabilizar isso. O custo do lote é o primeiro custo. Ele tem que ser sustentável também. Nós temos o aspecto do processo construtivo. Se você for, digamos, vamos exemplificar, uma habitação feita hoje de tijolos, que o tijolo é um insumo básico, que, em tese, é barato, talvez hoje não seja mais tão em conta quanto você usar um processo industrializado, utilizando placas de gesso ou placas cementícias, por exemplo. Então, o custo também, esse custo tem relação com sustentabilidade também. A geração de resíduos que isso provoca, porque na construção civil, por mais que você racionalize, sempre está saindo ali do processo construtivo alguma coisa que é resíduo. Então, nós temos o resíduo que pode ser reaproveitado, o resíduo que pode ser reciclado, e nós temos o resíduo que tem que fazer parte da logística reversa, que hoje é fundamental. São três coisas fundamentais na construção civil. E, quando você gera resíduo, você está consumindo energia adicional, de qualquer maneira. assim como uma pessoa que, por exemplo, faz o seu trajeto até o trabalho tomando muito sol, não tem sombra, ele vai chegar lá cansado, ele vai chegar com rendimento menor, quer dizer, você tem uma perda de energia nesse processo. A conta é a mesma. Trabalho igual energia. Então, hoje é inadmissível você fazer construção sem você pensar na sustentabilidade. Não é, Leonardo? A inovação tem que fazer parte do dia a dia justamente pela questão da sustentabilidade, porque os recursos são finitos. Então, por exemplo, nós não temos mais aqui determinadas espécies de madeira. Não é que nem é finito, já foi, não tem mais. Então, você tem que pensar na questão da sustentabilidade também, por exemplo, a longo prazo, nas reformas, nas restaurações que você vai fazer. Você tem que utilizar, fazer uso de bons projetos para que você minimize a necessidade de, no futuro, quebrar, restaurar, reconstruir, destruir para refazer, que são os processos que podem acontecer pela vida útil dos materiais que você está utilizando na obra. Portanto, inovação e sustentabilidade são praticamente gêmeos xifópagos.